O Conselho Consultivo No caso português eu destacaria a execução orçamental, que acho que temos um desafio enorme com o DEF em 4,5%, que já se começa a discutir se vai ser cumprido ou não, mas seja como for é um desafio de uma magnitude tão significante que acho que é de facto o grande desafio deste ano, quer dizer, é conseguir cumprir isso e fazer as reformas que estão agendadas e que estão, algumas delas já foram dados os primeiros passos nesse sentido. Portanto, eu acho que temos um ano cheio de atividade, que vai ser um ano muito difícil para os portugueses, mas que vai também ser um ano muito exigente para quem nos governa, porque tem na sua agenda grandes desafios e que penso que não tem grande margem para não os cumprir. Com um conjunto de variáveis também muito importantes e que são incontroláveis, porque são impostas de fora, nomeadamente a questão europeia. Sim, a questão europeia está longe de ser resolvida e voltamos a ter na agenda, ou melhor, nas capas dos jornais e na agenda de todos nós, a questão da Grécia, que voltou às primeiras páginas pelas razões mais ou menos de sempre, que precisam de dinheiro e que pouco ou nada cumpriram até agora. E, portanto, levanta-se esse grande desafio. Mas eu penso que, do lado europeu, fazendo um bocadinho uma parte para a situação da Grécia, dá-me a impressão que há alguma acalmia a nível do euro. Não sei se ela é apenas pelas festas e, portanto, esse efeito trouxe alguma anestesia e alguma calma aos mercados, mas, aparentemente, os mercados estão mais calmos. Pelo menos não estão tão nervosos quanto estavam há algum tempo atrás. O que, em certa medida, não deixa de ser estranho porque, de facto, não aconteceu muita coisa. Parece que as pessoas já se começaram a habituar que o problema existe e vai demorar tempo para ser resolvido e, portanto, é preciso ter tomado com calma. Apesar de ter usado, apesar de tudo, há alguma calma que traz alguma tranquila. A cimeira de 9 de dezembro, ou de 8 e 9, enfim, não parece ter ainda gerado resultados palpáveis. Luiz Todobu, a esta distância o que é que vai marcar nos próximos 12 meses? Eu escolheria a democratização da sociedade portuguesa. Parece-me uma coisa estranha. O primeiro-ministro falou na democratização económica, no fundo, a abertura da sociedade e a abertura da economia portuguesa, mas eu julgo que é necessário mais do que isso. A sociedade portuguesa está sequestrada por um conjunto de grupos de interesses, não eleitos, não escrutinados, e que a condicionam profundamente. E vive neste sistema, eu diria, quase antidemocrático. Repare, nos últimos dias, tem-se, ou aliás ontem, nos últimos dois dias, o grande tema foi a saída da empresa de controle da Jónia Martins para a Holanda. Onde se fala nos prejuízos fiscais, que não se vê quais é que são, na falta de ética, digamos, dos empresários, porque escolhem, digamos, uma localização para as suas SCPS, que são mais favoráveis em termos, inclusivamente, do seu processo de internacionalização, mas ninguém fala nos prejuízos brutais que a greve da CP causou ao país. Portanto, uma greve decretada por um sindicato, numa empresa falida, com excesso de pessoal, e em que esse pessoal tem regalias acima da média nacional. Ninguém fala nos prejuízos que o anúncio da greve da TAP provocou. Ninguém fala nos prejuízos vários, digamos, do conjunto, dos vários grupos de interesses que funcionam na sociedade portuguesa e que impedem, de facto, as reformas estruturais. E, portanto, é por isso que eu considero que o grande desafio para 2012 e, digamos, o suporte da chamada reforma estruturais é aquilo que eu chamo de democratização da sociedade portuguesa, não só a democratização da economia, mas a democratização de todas as instituições que estão ligadas à economia. Sou pena de nós não conseguirmos ultrapassar o desafio económico, que é o desafio mais grave que nós temos neste momento. Esse desafio é um desafio que tem muitos anos, tem algumas décadas, 33 pelo menos, quase 4. Acha que é possível nos próximos anos? E talvez, virtude desta crise que atravessamos, seja possível quebrar esse ciclo pouco virtuoso? Havia um amigo meu que dizia que eu sou um otimista porque isto está no ADN dos portugueses. Eu não tenho a certeza que esteja no ADN dos portugueses, como não tenho a certeza que nada esteja verdadeiramente no ADN dos povos. As instituições e as organizações vão evoluindo de acordo com, digamos, com a luta de interesses e com a evolução das próprias sociedades. A grande diferença que existe neste momento, em 2012 e 2013 em relação a Portugal, é que existe, digamos, um conjunto de entidades externas que nos obrigam a um conjunto de reformas estruturais. E essas reformas estruturais não vão ser na área económica, nomeadamente, e que fazem parte do famoso Morando da Troika, etc. E mais aí, portanto, e não vai haver fluxos financeiros para a economia portuguesa, se essas reformas estruturais não ocorrer. Ou seja, pela primeira vez, Portugal, o país está perante o dilema que é, ou altera, digamos, o seu modelo organizativo, ou, eventualmente, assume a bancarrota, com todas as consequências, que daí a devém. E, portanto, eu acredito que desta vez vai ser possível fazer um conjunto de reformas estruturais que se adiam há décadas. Agora, dir-me-á, mas essas reformas irão até ao fim? Não sei se vão, mas alguma coisa, julgo, vai ser feita. Mas, mais do que isso, alguma coisa tem que ser feita. Luís, estou de bom. Levantou a questão da deslocalização de empresas. Não resisto a fazer-lhe uma pergunta. Houve muita crítica relativamente, como dizia, à questão da Jerónimo Martins em concreto, mas outras empresas terem feito a deslocalização das suas sedes sociais ou de alguns rendimentos. Parece-lhe que é diferente a postura que uma empresa destas tem daquela que um qualquer particular tem quando tem combustíveis mais baratos em Espanha e vai adistar o depósito. Não é uma atitude legítima, do ponto de vista económico, de escolher a melhor solução para os seus interesses. É uma atitude de racionalidade. Para mim é um enigma este. É um enigma, não. É uma consequência do Estado da nação. Porque, repare, porque a racionalidade económica, a racionalidade social, a racionalidade afetiva, a racionalidade faz parte do ser humano. Isto é um ato de racionalidade empresarial. Portanto, mais, é a obrigação dos acionistas e é a obrigação dos gestores, digamos, promoverem ações de racionalização empresarial. Porque é isso que faz com que as empresas sobrevivam. O problema da responsabilidade social, toda a gente é muito crítica do Friedman, quando ele diz que a responsabilidade social da empresa é sobreviver. Mas, de facto, uma empresa que não sobrevive, destrói postos de trabalho, destrói sistemas sociais, destrói uma série de coisas. Repare o que vai acontecer, repare o drama que acontecerá, por exemplo, em Viana do Castelo, com a falência dos taléis de Viana do Castelo. É dramático. É o motor daquela economia. É um dos motores regionais. Como a falência de outras empresas aqui há uns anos atrás, no Val do Ave e em outras regiões, foi dramático. E isso porquê? Porque os gestores não garantiram ou não asseguraram a sobrevivência das empresas. E, portanto, repare uma coisa. Mesmo em relação ao Johnny Martins, por exemplo, ninguém diz que o Johnny Martins, que construiu, digamos, uma redistribuição muito alargada, que tem milhares de postos de trabalho em Portugal, estáveis, porque a empresa ganha dinheiro e é uma empresa gestável, e que pós-trabalho esse, que depois paga um imposto, do IRS, etc. Portanto, os problemas de racionalidade são problemas da natureza humana. Criticar a racionalidade é profundamente irracional, por passo o primeiro. Pierre de Baudet, que destaque para 2012? Para 2012, o que é que eu destaquearia é a complexidade da situação. Porque nós estamos aqui, aparentemente, uma situação onde as variáveis vão ser muitas. E eu tinha uma palavra para dizer incerteza. Eu gostava aqui de voltar aqui a uma questão que eu me crie de para mim, que é a questão das empresas. E, de facto, eu acho que deve voltar ao termo da estratégia. Porque face às incertezas, a única forma que vão ter as organizações, não vou dizer de sobreviver, isto é exagerar, mas de sobreviver para algumas delas, de manter-se para outras e de desenvolver para cada pod, vai ser realmente de trabalhar muitíssimo bem esta vertente estratégica. porque há duas hipóteses. Até o presidente da BMW, como vocês ouviram, disse, no ano passado, ele voltou a dizer, este ano, prévisão, já não faço. É um erro. graças, como eu digo isto, como eu, eu falei aqui uma brincadeira dela, mas mas se diz isto é sério, não há orçamento naquela empresa a trajeta. E o pior que pode acontecer, mas ou mais, face à incertez é fundamental que as empresas se preocupam a projetar e depois a fazer cenários alternativos, a dizer, pode acontecer, plane A, isto, plane B, acontece isto, e plane C, preparar e antecipar. Um segundo lugar, que me parece aqui, muito importante, e que, infelizmente, não acontece, como devia acontecer, depois se preocupar com a doagem principal a avanque, e são os custos, e os custos, saíra aqui do paradigma. Já não, estamos na redução de custos. A um grande pente devemos chater por um caso do paradigma do custos, e o conselho de CBB orçamento de base zero. E o tenham custos, não vamos preocupar a custos. Vamos ver se este custo vale a pena, se ele acrescent de valor, neste face, talvez vou custos a 5%. E quase o nosso debate, entre os dois, como será aqui o programa. Em terceiro lugar, vai haver menos procura, menos clientes. É fundamental que as empresários se preocupem com a qualidade de serviço, e sabemos que a qualidade de serviço globalmente é má, que a qualidade de serviço, e a qualidade de serviço, e a eficácia comercial, são tanto clientes ou clientes que me parece ou não pode perder. E um quarto lugar, neste momento, eu acho que a transparência e a comunicação saber dizer a verdade, e não sair da ilusão na qual vivemos, infelizmente, demasiado tempo. Mas o que acontece nas empresas é a mesma coisa. Até nós temos um ponto de diferença aqui com o nosso amigo José Benjamin, José Benjamin, mas de facto, aqui na gestão, ao nível do Estado, ao nível de uma empresa, é exatamente aqui a mesma coisa. José Benjamin, o que é que vai marcar dos milagrosos? É difícil realmente sair, digamos, das questões que foram levantadas e que realmente irão marcar Portugal durante, eu não diria durante este ano, mas durante os próximos anos. De qualquer forma, há algo que eu até vou repescar um pouco das palavras do Pierre, de há 15 dias atrás, mas é algo que eu acho que vale a pena referir como um facto importante que vai acontecer, já começou a acontecer o ano passado e por isso repesco as suas palavras, que é a consciencialização dos portugueses de que o mundo realmente está a alterar-se. Eu quando falo nessa consciencialização estou a falar no interiorizar realmente tudo aquilo que nós aqui falámos com umas coisas importantes que vão acontecer em Portugal e mais ainda que vão acontecer no mundo. Esquecendo, portanto, um pouco as influências que o mundo vai ter nas nossas realizações durante, neste caso, económicas durante este ano, eu julgo que os portugueses acordaram para a realidade. Deixaram os sonhos e estão, digamos, realmente a pensar que o mundo se alterou, estão realmente a começar e, curiosamente, tenho a ideia de que o estão a fazer de uma forma positiva. Vamos ver, como é evidente, se hoje quem governa tem capacidade para gerir a relação com o povo português, é a minha grande incógnita, há sinais positivos, mas há alguns outros que apontam para alguma, pelo menos, algum esquecimento nesta área da gestão, dos recursos, neste caso, não na empresa, dos recursos humanos do país onde nós vivemos, mas a reação dos portugueses está a ser francamente positiva e essa é fácil de ver. Eles não estão a reagir nem como os italianos, nem como os gregos, nem um pouco mais ou menos, e julgo que estão a perceber que o mundo está a se alterar e que Portugal precisa realmente de alterar. Eu diria que, para mim, é o grande desafio neste momento, é todos nós, e aqui, desde o governo, é consciencializarmos que Portugal tem capacidade para se reintegrar num novo mundo, num mundo que está claramente a alterar-se. Homero Coutinho, esta questão que o Bejamar levantava há pouco, há uns dias, alguém me dizia de forma quase, enfim, com algum sentido humor que a diferença entre os portugueses e os gregos por estes dias é que os gregos choram e os portugueses estão a tentar vender lances de papel durante esta crise. Será possível olharmos para 2012 como, de facto, a economia portuguesa, algumas empresas voltarem, de facto, a investir, a conseguirem conquistar novos mercados, a vender novos produtos, pegarem na pasta e irem vender para fora, basicamente. É isso que poderá acontecer em 2012 para tentar retirar Portugal da crise? Poderá, eu acho, aliás, que as empresas dos tais sobreviventes, aqueles cuja responsabilidade é sobreviver, e acho que é a responsabilidade da generalidade das empresas que mantém as suas portas abertas, é essa mesmo, é ir à procura de mercados porque o nosso mercado encolheu e quem dependia de alguma maneira do nosso mercado tem que o procurar substituir no mercado internacional. O momento não é particularmente bom porque há um arrefecimento da economia mundial, mas ainda existem países e bolsas de crescimento e aí acho que a diplomacia económica pode ter um papel importante. Penso que existe essa sensibilização para esse facto. Vamos ver qual o resultado desta nova estratégia, mas penso que não existem tabus e penso que o país está interessado em termos de... Porque vamos a ver, nós até hoje eu acho que nunca houve uma política integrada dos governos e dos empresários, quer dizer, nunca houve uma estratégia de crescimento e de apoiar as empresas portuguesas onde elas precisam. Porque eu sempre ouvi dos empresários e enfim, dos que contactavam dizerem-me que a maior parte das vezes não precisavam do ISEP para nada porque aquilo que eles precisavam o ISEP não lhes dava. Essa é a experiência que eu tenho de falar com as pessoas porque se é para dar listas, tipo listas de telefone das empresas que existem em determinados mercados, para isso eles, hoje com as internets e com todos os meios de tecnologia que existe, para isso não é necessário. Portanto, se calhar usávamos mal os recursos e temos que os aprender a usar de outra forma e de uma forma sobretudo mais eficiente. Parece-lhe que esse caminho está a começar a ser traçado. Só que um ponto de dizer que nós como consultor temos uma visão disso, nunca vimos tantas as empresas de uma forma estruturada e muitas delas, não vou dizer aqui, mas muitas delas a preocupar-se em ir fora de uma forma muito saudável e muito bem organizada. Pergunta, Ávelio Almeiro, parece-lhe que começa a haver pelo menos do ponto de vista do desenho de uma estratégia essa noção de alguma diplomacia económica, de algum apoio às empresas de uma forma mais alargada e de uma forma mais incisiva relativamente às necessidades das empresas. A mim parece-me que sim e aliás, eu confesso que nesse particular acho que já o governo anterior dava alguns sinais nesse sentido. Fez algumas iniciativas e tenho que dizer em abono da verdade e penso que esse caminho é que tem que ser aprofundado e seguido com rigor. De facto, ontem ouviu o nosso ministro nos negócios estrangeiros dizer que o Portugal e a diplomacia devem estar onde as empresas precisam de estar. E eu acho que esse de facto é uma forma pragmática de abordar o problema. De facto, nós temos que apoiar as empresas onde elas precisam e da forma que elas mais necessitam. Não é necessariamente ter um delegado do ISEP num país qualquer para lhes dar a lista telefónica. Não, precisamos provavelmente ter um embaixador ativo porque quando se trata de ganhar determinado tipo de contratos nós estamos a concorrer com outras geografias que usam toda a sua logística e toda a sua diplomacia para influenciar as decisões. E se calhar é isso que nós temos que fazer melhor até porque somos um povo que pelo nosso passado tem boas relações, não tem grandes anticorpos no mundo, tem boas relações com a grande parte do mundo, eu diria com toda a gente e portanto tem talvez uma facilidade de diálogo que outros países não têm. Portanto, temos que explorar isso e penso que é isso que as empresas portuguesas vão ter que fazer pelo mundo fora. Onde houver uma oportunidade devemos lá estar e o governo deve apoiar essas oportunidades da forma mais eficaz possível. Luiz, quando olhamos para Portugal na nossa história longa vemos de facto que esta procura de geografias tem sido uma constante mais para a Europa mais para o Atlântico mais para outras paragens mais longínquas esta questão nomeadamente da privatização da EDP e da aproximação também de um gigante chinês mas sobretudo não focando nesta questão da EDP mas focando do ponto de vista das relações empresariais parece-lhe que Portugal terá de seguir este caminho de alargar o seu portfólio de interesses digamos do ponto de vista geográfico também. sim embora a China esteja longe repara nós temos ainda temos uma base logística em Macau nós portugueses e as empresas portuguesas mais difusa do que já foi há algum tempo mas não é fácil as empresas portuguesas entrarem no mercado chinês o mercado chinês tem uma dimensão brutal está longe é caríssimo é difícil etc portanto não tínhamos ilusões de que é fácil entrar no mercado chinês nomeadamente para as empresas portuguesas são basicamente pequenas e médias empresas e portanto aliás o processo de internacionalização para as PMEs é um processo muito difícil as pessoas acham que é fácil vender lá fora mas basta estudar um bocadinho as chamadas vantagens comparativas no processo de internacionalização para verificar que as PMEs raramente têm alguma dessas vantagens comparativas e portanto é um processo muito, muito difícil agora o problema da diplomacia económica é um problema fundamental eu reconheço isso só voltando à China eu julgo que da China e para fazer uma ligação com o problema da diplomacia económica na minha opinião não pode resumir-se a tentar aumentar as vendas das empresas portuguesas para os vários países tem que se concentrar numa variável que na minha opinião é fundamental para Portugal sair da crise que é na atração do investimento estrangeiro e aí pode vir muito investimento da China é natural que com a ligação à China alguma redistribuição possam ser acessíveis a alguns produtos tradicionais nomeadamente vinhos azeite etc e que eventualmente se possam exportar para lá mas não serão exportações substanciais substanciais eu não vejo que sejam as substanciais substanciais estamos mesmo em cima do nosso tempo deixem-me agradecer a vossa participação Luís tudo bom Pierre de Borda beija a Mário e ao Mercotinho desejo-vos o resto de uma boa semana conselho consultivo que regressa amanhã a Mário